O Brasil tem vontade de se limitar aqui no dia 24, é que essa operação aí que está passando na Lava Jato Rio de Janeiro, ela viu o cenário do nome do transporte, principalmente em gole do dia do caso também, já com o marco de surpreso ontem à noite, às nove horas da noite, já foi o embate do aeroporto internacional, como o estado do Rio de Janeiro, o caminho de Portugal, ele tinha também um documento com a quebra de um pedido, que era de pedido vantagens de identidade na operação, teriam autocação de mandado, hoje é que ele está tendo na vida de pedido pelo Gris Marcelo Beto, da cidade federal e criminal, e ele vai assinando aqui a movimentação no momento, não sei exatamente em qual prédio a saúde que ele tem que ir. Eu sou o que ele tem que ter, mas eu juro que vai a qualquer momento, eu tenho uma informação. Obrigado.